Daniela, eu tô assistindo todos os seus vídeos sobre alimentação e enxaqueca, eu tô confusa, eu não sei por onde começar. Me dá uma luz, por favor. Claro que eu dou uma luz, é pra isso que eu tô aqui, beleza? Vamos lá, eu sou a Daniela Miguel, mentora de enxaqueca e você tá no canal Vencendo Enxaqueca, o canal que mais vai te dar as respostas que você tanto procura aqui sobre enxaqueca, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro passo que você tem que dar, sabe qual é? Tá vendo o sininho aqui? Ativa o sininho, se inscreve no canal, né? Clica aqui na notificação, por quê? Porque todo vídeo que eu gravar e eu postar aqui, você vai ser a primeira a receber. Não tem como você mudar se você não assistir todo o conteúdo que tá gravado aqui pra você, beleza? Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é esquecer os alimentos industrializados. Sabe quando você chega no supermercado e tudo que aquilo que você compra tá num pacote, tá numa embalagem, tem um rótulo com 200 ingredientes e que você quando lê os ingredientes não sabe o que aquilo significa? Então, na verdade é o seguinte, comida de verdade não tem muitos ingredientes. Você precisa entender que você tem que desembalar menos e descascar mais. Então, aquelas gôndolas do supermercado que você compra uma coisa que tem validade de 2 meses, 3 meses, 6 meses, você tá consumindo industrializados. E a partir do momento que você deixa de consumir os produtos industrializados, naturalmente você deixa de consumir as 3 piores coisas. Os 3 piores alimentos para uma pessoa que tem enxaqueca, que é o açúcar, que são as farinhas, as farinhas de grãos, as farinhas de tubérculos, por exemplo, farinha de arroz, farinha de trigo, polvilho, farinha de batata doce, farinha de aveia, farelo de aveia. E os óleos vegetais, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola. Então, não tem diquinha bonitinha pra falar pra vocês. Tem que eliminar, tem que exterminar, tem que tirar de casa, tem que ir lá agora, nesse momento, abrir seu armário e jogar no lixo essas coisas. Porque se essas coisas estão inflamando você, trazendo enxaqueca pra você, pra outra pessoa, pode acontecer a mesma coisa, pode trazer enxaqueca pra ela ou pode trazer outras doenças. Não serve pra ninguém. Quando você desembala menos e descasca mais, você tá indo na seção certa do supermercado, que é na seção de hortifruti, né, onde tem as verduras, onde tem os legumes, onde tem as frutas, e você tá indo lá na parte das carnes, né, no açougue, na peixaria. É esses dois lugares que você tem que frequentar pra você ter uma comida limpa. Então, não tem palavra bonitinha, né, tem que jogar fora, tem que não comer, tem que eliminar, tem que tirar. Sabe por quê? Porque na hora da dor, na hora que a porca entortar o rabo e você tá lá com enxaqueca, trancada no escuro, inflamada, vomitando as suas tripas, não tem nada de bonito nisso. Não tem nada de romântico nisso. O ponto é, você come hoje uma comida que faz mal, que te inflama, que hiperestimula o seu cérebro, e isso causa enxaqueca. Tudo que tem açúcar, tudo que tem as farinhas, né, o leite pasteurizado, o café, os adoçantes, os óleos vegetais, né, de soja, de milho, de canola, de girassol, margarina, precisa deixar de lado tudo isso. Nada disso combina com a enxaqueca. Ai, Daniela, mas agora meu mundo caiu, a gente já vive com dor e ainda tem que sofrer, não pode comer nada, vou viver de luz, eu vou chupar gelo, eu vou, né, viver de vento. Não, gata, não. Pensa que você tá na floresta, pensa que você é o homem das cavernas, você tem que comer igual aquele cara lá, porque foi esse cara que fez você evoluir, você chegar até aqui, e esse cara não comeu granolinha, bisnaguinha, biscoitinho, não comeu esse monte de tranqueira que a indústria alimentícia tá inventando pra você ficar viciada, e pra você gastar rios de dinheiro com isso. Esse cara, ele caçava, tudo bem, vai, o homem das cavernas tá muito longe, vamos pensar no homem da roça, uma pessoa que vive na roça, ele vai lá, ele tá com fome, ele mata o porco, ele mata uma galinha, ele mata a vaca, ele mata o cabrito, carneiro, ele vai lá e pega uma verdura, ele vai lá e pega um tubérculo, né, uma cenoura, uma batata doce, ele vai lá e pega uma fruta, ele pega a vaquinha lá e pega o leite dela e faz um queijo, faz um iogurte, né, ele tempera lá com manjericão, com orégano, com alecrim, ele usa sal, ele usa algumas especiarias, uma pimenta ali e tal, né, uma cúrcuma que ele plantou também, isso é comida, isso é comer limpo, isso é você frequentar a feira e o açougue e a peixaria, é isso que vai fazer você desinflamar, então, por onde começar, começando, joga fora o que faz mal e compra aquilo que vai tirar você do buraco, que é comida de verdade, tá bom? Beijos, amores!